e vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias do nosso vasco em você que tá chegando agora peço encarecidamente se inscreva no canal deixa aquele like o like fortalece muito canal muito obrigado vocês que estão sempre aí deixando lá que também compartilhando o vídeo compartilhe o vídeo nos grupos de zap e vamos que vamos gostaria de convidar vocês também para o nosso instagram arroba bancada do líder o link tá aqui na descrição vamos que vamos meus amigos é fim de semana começou agitado na colina vamos ver as principais notícias aí do nosso dia aqui no nosso canal em é querido o marrone sim segundo informações que nós temos aí da net de vasco é que o marrone pode estar recebendo a qualquer momento propostas milionárias tanto da itália quanto de portugal ele está sendo monitorado e provavelmente não deve permanecer por muito tempo na colina uma vez que sabemos que a dificuldade que nós temos de manter os jogadores uma coisa que eu peço diretoria que infelizmente a nossa diretoria tem deixado de desejar isso aí é verdade todos estão percebendo isso é que venda tudo bem mas com valores que agradem a todos que venha somar para o vasco não é vender por qualquer preço né uma vez que o marrone começou o ano muito bem galera só que é o seguinte ele tá fazendo um papel de lateral de ponta de lateral de ponta de meio coitado ele não sabe onde ele tá jogando mais a gente sabe do potencial do menino eu ainda confio muito eu queria muito ver amanhã marrone Rossi no time junto Jairinho mas não vai ser possível Jairinho não deve jogar amanhã não vai jogar por causa que machucou um pouco tornozeiro deve ser poupado então assim gostaria de ver o marrone aí como um falso nove mas não é a realidade vai ficar pelas pontas aí vamos aguardar qualquer notícia vou trazer para vocês fica aqui a meu pensamento é vai vender venda por um preço que seja justo o vasco não pode ficar doando as suas peças e não ainda mais jogadores revelados na colina que tem um futuro brilhante que a gente sabe do potencial desse garoto em vamos que vamos tá chegando agora chega se inscrevendo deixa o like para fortalecer queridos queridos Max Lopes tá agitando o fim de semana aqui no nosso Vascão segundo informações que nós temos até agora são duas eu gostaria de passar a primeira ele rescindiu tá e o campeão prontamente atendeu uma rescisão amigável tá porque que ele rescindiu segundo informações ele rescinde o contrato por não está gostando do contrato ele queria que o contrato fosse de valores maiores nós sabemos que queria dobrar o salário para 600 mil nós sabemos que também infelizmente esse ano não está produzindo bons jogos como aumentar o salário dizendo que não está produzindo bons jogos fazendo bons jogos fora de peso sem compromisso e aí o que que acontece Max Lopes rescinde o contrato por ficar chateado tudo bem agora eis a questão agora tarde sai a notícia que funcionários dados do clube vascaíno funcionários e até os próprios jogadores pedindo Max Lopes não saia do vasco é mole galera sim Max Lopes fique no vasco por que que eu tô falando isso porque não era de se esperar a questão do Luxemburgo quero até passar para vocês aqui algumas informações alguns comentaristas diziam Luxemburgo é linha dura não vai deixar barato para os jogadores do vasco essa questão física ele vai investir na questão física e vai precisar que os jogadores levem a sério a questão física do vasco então o primeiro foi Max Lopes ele não ficou satisfeito aí aproveitou e fez toda a questão que já estava acontecendo no clube e pediu rescisão vamos aguardar o fim dessa novela né será que o Max Lopes vai aceitar vai pensar no fim de semana e vai continuar no vasco gostaria que você deixasse a opinião de vocês aí fica o Max Lopes ou sai Max Lopes vamos que vamos meus queridos é e dentro dessa possibilidade aí que nós temos em mãos são que os reforços prioridade do vasco são dois laterais tá dois laterais um meio campista e um volante gostaria de acrescentar aí nós temos várias posições se Max Lopes sair mesmo precisamos um centro avante nós não podemos deixar esse pepino todo na mão né o Thiago Reis a gente não sabe o que vai acontecer é uma é um menino da da base ainda então precisamos sim de reforços os reforços que a gente vê aí até agora é nada concreto mas aí a gente percebeu essa questão da notícia que saiu até no Net Vasco lá falando que serão aí dois laterais um volante e o meio campista sabemos que nós precisamos de meio campista sim e na questão física gente antes que eu me esqueça mais quatro jogadores tá estão aí acima do peso no vasco não é acima do normal não mas estão acima do peso que beleza e que preparo físico em pleno mês de junho em time ainda fora de forma é preciso rédeas sim e nesse ponto luxemburgo estou com você põe ordem na casa que o time é muito grande para ficar aí de qualquer maneira meus queridos saudações vascaínas tamo junto meus queridos fiquem com Deus valeu e aí